E o goleiro Felipe quase gol Vai repor o esqueleto ao campo Bota no campo de defesa com o Alexandre Bisteca Alexandre Bisteca abre na direita com o Endo Bibinha O Endo Bibinha rola para o Alexandre Bisteca Batata que vem buscar no campo intermediário Recua para o Alexandre Bisteca Se antecipa o Rodrigo Branco Biro Biro recupera para o time de verde Branco dá uma estilizada na bola Biro Biro Ele ganha a ponta direita, cruza Alexandre no corte Tem três na marcação Se livra dos três João Víctor Nassau ultrapassa a metade do gramado Redou o errado para o Vitor Hugo Bonitão Para ninguém Matheus da banda Pedro Souza rola para o Endo Bibinha Ele sai da marcação de dois Toca na fogueira para o doutor Murilo Recupera o doutor Rafael Ele recua no Alexandre Alexandre rola no Rafael Rafael rola errado para o Vitor Hugo Bonitão Recua Domina Matheus da banda Pedro Souza Está um pé de ganho nesse meio de campo Alexandre passa a metade do gramado Deixado o primeiro Ele vai tentar sair do segundo Deu na direita para a Bibinha Olha aí Tem dois Pela linha de fundo Era o João Víctor Nassau O Batata fez a jogar na Twitter Correta e é tiro de metade E trabalha a lenda Piu Piu A lenda Piu Piu rola na fera Na lenda Juninho Maguinho Que faz o alançamento açucarado Para a lenda Biro Biro Bota na boca do gol Milagre Milagre do goleiro duas vezes Era a lenda Piu Piu Perde o gol mais feito do jogo Está no campo de defesa Com o Matheus da banda Pedro Souza Doutor Rafael Sai do primeiro Bota para o Matheus da banda Pedro Souza Vitor Hugo domina Rafael Vai Batata Acredita Batata E o Tonhão sai jogando Ele manda para o campo de ataque Com o Biro Biro Vai para cima meu amigo Sai do primeiro Ponto esquerdo Ponto direto Tiro de metade Agora passa a gente a travir